Lideranças empresariais do Paraná e do Sudoeste reunidas na Associação Empresarial de Pato Branco voltaram a cobrar o início das obras de restauração da PR-280 entre Pato Branco e Palmas, até o Trevo do Horizonte. Fernando Moraes, presidente da Federação das Associações Comerciais do Paraná, presente no encontro, destacou a importância do início das obras, cujo trabalho já foi anunciado pelo governo. Essa aqui é uma região de extrema importância para o Paraná, a BR-280 também é de extrema importância, que liga o Sudoeste ao Paraná todo, então a Federação apoia a Associação Comercial aqui de Pato Branco para que essa estrada seja restaurada, para que depois seja pedagiada apenas como um valor simbólico de manutenção. É de extrema importância que isso aconteça antes do leilão que está por vir.